Amém, irmãos. Louvado seja o Senhor. Chegamos na nossa vigésima terceira aula da história da vida da igreja. Que o Senhor possa nos abençoar nessa aula. Que o Senhor possa nos impressionar com alguns pontos que nós vamos ver nessa aula. Principalmente, nós vamos continuar hoje com a aula de Zinzendorf. E eu só queria primeiro colocar um ponto que eu considero muito importante nessa aula. E eu gostaria que vocês, meus amados irmãos siapistas, abrissem o coração para que o Senhor possa nos ajudar com a experiência dos irmãos do passado. Para que nós não encorramos em erros desnecessários. E aqui eu gostaria de fazer menção para um ponto muito importante nessa aula, que é a maneira como o conde Zinzendorf lidou com a situação de divisão entre os irmãos. A gente vai ver que a maneira como ele lidou é uma maneira totalmente espiritual, celestial e totalmente dependente do Cristo crucificado. Nós vamos ver que ele estabelece aqui uma maneira, um caminho para que nós possamos aprender e seguir os passos do nosso irmão. Então, espero que todos nós, pela misericórdia do Senhor, possamos ganhar com essa aula de hoje. Amém? Vamos então para a nossa aula, irmãos? Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. para que nós possamos assistir, acompanhar aqui a nossa aula. Amém? Espero que todos estejam vendo e ouvindo bem. Graças ao Senhor. Vejamos aqui. Amém. Vamos colocar no modo de compartilhar. Então, como nós sempre falamos aqui, a nossa aula parte do pressuposto que todos vocês possam participar e conhecer mais através da interação, através de fazer perguntas, através de tentar falar as suas opiniões, suas dúvidas, e eu gostaria de passar uma tarefa para vocês. Nessa aula, nós vamos falar novamente sobre os irmãos seguidores de Casper von Schreckenfeld. E eu gostaria de pedir para os irmãos que têm participação abaixo de dois, que não significa que são irmãos que não têm nota boa, e sim que chegaram no final ou que tiveram pouca oportunidade de participar. Então, eu quero dar aqui uma colher de chá para vocês, tá bom, irmãos? Que estão aqui entre os que têm nota abaixo de dois. Eu gostaria de dar cinco pontos para vocês. se na próxima aula vocês fizerem uma revisão para todos nós de quem foi Casper von Schreckenfeld. Peguem ali a aula, acho que, se não me engano, é a aula 11 e 12, se não estiverem enganados, onde nós explicamos sobre esse nosso irmão Casper von Schreckenfeld, que foi um irmão que viveu na mesma época de Lutero, tá bom? Então, gostaria que vocês fizessem uma revisão na próxima aula. Quem se levantar no começo da aula, no começo da parte de vocês, fizeram uma revisão, eu dou cinco pontos para você, tá bom? Cinco, uma vez só, amém? Mas só vale para aqueles que têm nota abaixo de dois, tá bom? Abaixo de dois, aqui, tá? E se mais de um quiser falar, também pode falar, tá? Se dois irmãos, três irmãos quiserem falar, eu dou cinco para todo mundo que falar sobre Schreckenfeld. Schreckenfeld, tá bom? Amém? Vamos adiante, então, com a nossa aula de hoje. Nessa lição, amados irmãos, nós continuaremos o nosso estudo do testemunho cristão desde a época dos apóstolos. Ao longo das eras, os homens têm se desviado da palavra de Deus. Todavia, alguns têm permanecido firmes e fiéis ao que o Senhor mostrou-lhes na sua palavra. Eles guardaram o bom depósito a eles dado, sendo fiéis à verdade que receberam do Senhor. Essa, irmãos, é a linha básica. Esse é o segredo. Sermos fiéis à verdade que nós recebemos do Senhor, né? Tendo o coração sincero, limpo perante o Senhor. E nós vamos ver nessa aula como que Zinzendorf se manteve fiel e ainda conseguiu trazer outros irmãos para poderem labutar, para poderem cooperar com ele nessa obra que o Senhor o chamou. Amém? Então, só fazendo um breve resumo, principalmente para os irmãos novos, que chegaram recentemente, como é que nós entendemos toda a história da igreja? É muito simples, né? Apesar de ela ser bastante detalhada e ter o envolvimento de muitas doutrinas e muitos ensinamentos e muitos irmãos, podemos dividir a história da igreja em cinco grandes períodos, tá? Os cinco primeiros séculos, nós podemos chamar de os séculos de declínio, né? Desde a época dos apóstolos até o final dos primeiros cinco séculos, houve um declínio, a vida da igreja foi se degradando quase que totalmente. Depois, dez séculos de trevas, que foi considerado a idade ou era das trevas, né? E depois, os últimos cinco séculos, os séculos da restauração, a idade onde houve uma volta, início de uma volta para a prática de Atos capítulo 2, tá bom, irmãos? Então, essa é a grande resumão aí, né? Da história da igreja. Nós, então, vimos toda a história da igreja desde o primeiro século até o ano 2000, já passamos por todos esses irmãos aqui, todos esses grupos de irmãos, né? Casper von Schreckenfeld, que eu comentei com vocês, que eu quero que vocês façam um resumo, está aqui, né? Eu, no material da aula, vocês podem ver, ou mesmo na gravação, tá bom? Acho que é a aula 11 ou 12. E nós também enfatizamos que nós vamos, depois de passar por todas as aulas, nós voltamos para gastar mais tempo no Imartim Lutero, que nós já terminamos, né? E agora nós estamos vendo o Conde Zinzendorf, ok? E depois nós vamos ver os irmãos unidos da Inglaterra. Tá bom, irmãos? Então, aqui são o Conde Zinzendorf e os irmãos unidos da Morávia, né? São um grupo, foi um grupo de irmãos que viveu intensamente a vida da igreja. Novado seja o Senhor. Mais um breve resumo, nesses primeiros minutos de aula, né? Quem foi, então, Casper von... O Conde Nicolau Zinzendorf. Desculpa, falei Schreckenfeld? Não, é Conde Nicolau Ludwig Zinzendorf, ou simplesmente Zinzendorf. Zinzendorf, né? O Zinzendorf foi um irmão, foi um irmão, né? Que ele... Nós já fizemos uma breve introdução na aula 14, lá atrás, em 13 de agosto. E agora, como eu disse, vamos dedicar várias aulas para ele, né? Em alguns aspectos, a prática da vida foi muito real, somente sendo superada pelos Irmãos Unidos da Inglaterra. E vocês vão ver nessa aula, irmãos, que experiência que esse irmão passou. Que sofrimento, e por outro lado, que vitória que ele passou. E eu acredito que vocês, se a pistas, e nós que estamos há mais tempo na vida da igreja, eu tenho 40 anos de vida da igreja, nós já passamos, ou vocês vão passar, ou nós já passamos por diversas situações como esse irmão passou, né? Onde houve muito sofrimento, muita dor, e o Senhor, pela misericórdia dele, nos deu a vitória, né? Então, outro aspecto interessante da vida de Zinzendorf, é que ele, apesar de Paulo ter falado, irmãos, reparai, pois, a vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, Zinzendorf não, Zinzendorf realmente era uma pessoa de nobre nascimento, como nós vimos na aula passada, ele era um nobre, ele era, ele, ele, andava entre as pessoas poderosas, né? Os príncipes, os governantes da época, né? Ele próprio era uma pessoa ligada ao governo da cidade de Dresden, né? Então, ele era uma pessoa que tinha um nobre nascimento, porém, ele amava muito o Senhor Jesus, muito. Vamos ver mais nessa história, nessa aula. Nós vamos, nós vimos, então, nas aulas passadas, a primeira e segunda aula sobre Zinzendorf, os primórdios e a educação dele, como é que foi a parte de educação, como que foi o treinamento, também nós vimos sobre a propriedade que diz Besterdorf, Besterdorf, que foi uma propriedade grande que ele comprou com a herança que ele recebeu, como eu disse, ele era rico, pessoa de muitas posses, e, finalmente, nós vimos sobre as boas-vindas aos imigrantes, que são os irmãos que foram, que saíram, imigraram, saíram das suas diferentes cidades por conta da perseguição que eles estavam sofrendo na época. Então, aqui é uma foto da propriedade de Besterdorf, de Berthelsdorf, e ela é uma propriedade muito bonita, em abril de 722, após obter a sua herança, o conde comprou uma propriedade, essa propriedade, e ele falou que o propósito era plantar o jardim agradável para o senhor. Então, assim, foi com o objetivo de servir o senhor, né? E ele queria que esse lugar fosse um refúgio para os cristãos oprimidos e perseguidos de qualquer tipo de denominação, né? E de onde, qualquer lugar que eles estivessem. Vamos entrar, então, nesse local, que foi um, onde ele estabeleceu uma comunidade ali, e ali ele, a primeira coisa que foi feita, ele chamou aquele lugar de Hermruth, uma pedra, foi colocada uma pedra fundamental para o local de reuniões, nesse local, que era uma parte de Besterdorf, né? É um lugar que ele destinou, como se fosse uma instância, né? Nós falamos isso na aula passada, para poder receber os irmãos. E essa pedra fundamental foi lançada em 12 de maio de 1724. 1824. Então, o conde chegou, Ele estava, ele sempre viajava, estava sempre viajando, ele chegou e foi participar desse momento, né? Onde houve essa, onde foi colocada essa pedra fundamental, e ele deu uma palestra muito impressionante sobre o propósito daquele lugar. E um bom amigo, né? O barão von Wattenville, se ajoelhou naquele momento, Percebe? São todas pessoas de alto nível, mas eles estavam ali, né? Servindo ao Senhor. Ele se ajoelhou sobre aquela pedra fundamental que eles estabeleceram e orou com tal fervor de espírito que todos que estavam presentes ficaram profundamente afetados. Mais tarde, o conde disse que em toda a sua vida ele jamais tinha ouvido tal oração, né? E ele percebia a abundância da graça que reinava entre os irmãos ali. porque tinham aquele objetivo coração sincero de servir o Senhor através daquele lugar que Deus tinha dado pra ele. Um ano depois da construção do local de reuniões, o salão, um salão mais amplo, foi convertido num orfanato e o edifício se tornou uma casa comunitária para os imigrantes. Aqui começa, então, nós falarmos um pouco mais do modo como eles trabalhavam, do modo como eles viviam e também da organização deles. Houve, então, em 1723, Zinzendorf e mais três irmãos se informaram que ficou conhecido como o Pacto dos Quatro Irmãos. Foi um acordo que eles fizeram para poder definir algumas diretrizes, alguma linha de como eles iam tratar e lidar com as pessoas que chegassem naquele lugar. Juntos, olha que legal, irmãos, juntos eles definiram os objetivos com os quais todos se comprometeriam. Então, esse escritor que conhecia muito bem o Zinzendorf e o Spedgenberg, nós já falamos dele, já citamos ele nas aulas passadas, resume os objetivos desse laço de união, como ele chama. Primeiro, vamos lá, o primeiro foi a pregação do evangelho clara, simples e de consolo. O objetivo principal era o de falar a palavra com a demonstração do Espírito e com o poder. Eles decidiram não gastar tempo com pontos menores, mas insistiam naquilo que era para edificação. Esse era um dos principais assuntos que o conde se preocupava. Então, assim, era uma pregação simples, uma pregação para consolar as pessoas sem entrar em outros detalhes. Dois, menosprezar, não menosprezar, não menosprezar, nenhuma oportunidade de dar testemunho sobre Jesus como o único caminho para a vida em outros lugares. Portanto, quando havia uma oportunidade de viajar, eles tinham como regra a de não evitá-la para que pudessem semear a boa semente em outros lugares. Como eles tinham conhecido muitas pessoas de todos os níveis, não só na Alemanha, mas também na Holanda, França, Inglaterra, Dinamarca, Suécia, Suíça, etc., eles resolveram por meio de correspondência levar o testemunho do Espírito de Jesus. E aqui eu tive um sentimento, meus irmãos, vocês são de vários lugares da América Latina, vocês têm relacionamentos em vários lugares, então quando vocês recebem esse sentimento, esse encargo e essa missão da pregação do Evangelho, nós temos que usar esse fato de que nós conhecemos muitas pessoas e chegar até eles e pregar o Evangelho para essas pessoas. Esse mais ou menos era um mote, um encargo dos irmãos que estavam indo ali em Harenhorst, junto com o de Zinzendorf. Eles tinham, estavam ali, mas tinham o sentimento de ir em qualquer lugar onde houvesse uma porta aberta. E eu me lembrei muito do nosso amado irmão Dong, que sempre quando havia uma porta aberta, uma menção de que alguém queria receber a palavra, alguém que estava disposto a seguir o caminho do Evangelho, do Evangelho do Reino, que estava disposto a seguir o caminho da vida da igreja, o irmão Dong ia lá onde quer que fosse, pode ser na Bolívia, no Equador, na Argentina, ele ia, e que fosse um irmão só, ele ia para contatar aquele irmão. E esse era o encargo dos irmãos, nessa época, de alcançar e de contatar. Outra coisa interessante, que está muito ao nosso alcance, que é muito atual, que é isso que ele fala aqui, contatar as pessoas por meio de correspondência, por meio de carta. Hoje nós temos e-mail, temos WhatsApp, e temos como contatar as pessoas que nós conhecemos, eu senti também, foi até um encargo que eu tive, de esquentar mais, usar mais esse meio de comunicação, direto, pessoal, que é a correspondência, ainda que seja por e-mail, mas é direto e pessoal, não só uma coisa em massa, mas realmente alcançar as pessoas. Terceiro, eles também tinham como um dos principais objetivos a impressão de obras para edificação, publicando-as em um custo muito baixo para que os pobres pudessem receber o benefício. Então, esse era um encargo muito forte que ele tinha, também muito usado ao longo de toda a história da igreja. Deus tem usado a impressão e a publicação e a divulgação da palavra através da palavra escrita, meus irmãos. Toda a história, vocês que têm nos acompanhado desde as primeiras aulas, vocês têm visto. E isso também serve para nós termos clareza, 100% de que Deus hoje está usando a comportagem dinâmica. Deus quer a comportagem dinâmica e isso não é novidade, irmãos. Deus usa a literatura, Deus usa a palavra revelada, escrita, para divulgar as verdades, para divulgar o viver da vida da igreja, isso não é novidade. A maneira como nós estamos fazendo, sim, comportagem dinâmica. É uma prática nova, mas a divulgação da palavra é algo que sempre existia. Então, podem ter certeza absoluta. O que Deus está feito no nosso meio é o que Deus tem feito ao longo de toda a história, até a volta do Senhor, o Senhor vai usar a literatura para divulgar a sua palavra. Amém. Item 4. Como alguns imigrantes da Morávia já tinham se estabelecido nas propriedades do conde, ele sentia-se obrigado a ampará-los. E mais ainda porque havia muitos que sofriam por causa da imigração. Então, esse era o sentimento dele de realmente amparar, de cuidar pessoalmente daquelas pessoas. Cinco, eles também decidiram fornecer escolas para a educação das crianças. O conde, apesar de o seu próprio julgamento não estar propenso a isso, ele não concordava muito com isso, ele se submeteu, induzido pelos amigos, a cooperar na proposta e ajudou na questão no que pôde. Então, não era algo que ele concordava muito, a questão da escola, mas ele foi um com os irmãos. os quatro irmãos unidos reuniam-se periodicamente para discutir como, de maneira prática, poderiam alcançar seus objetivos e durante essas reuniões os quatro essencialmente pensavam alto, falando entre si com transparência de coração. Zinzendorf, apesar de nem sempre concordar com o consenso, o final sempre considerou essas reuniões proveitosas e construtivas. Então, era um tipo de uma reunião que eles tinham de conselho para eles organizarem como que tinha que ser, discutirem horários sobre como que tinha que ser a orientação para aqueles irmãos. Então, mostra como que eles pensavam alto, ou seja, eles tinham realmente muita intimidade. Vamos passar agora para esse ponto, a variedade dos imigrantes. um exemplo bem legal gostaria de ler para vocês. Uma das famílias que emigraram da Morávia exemplificava aqueles que emigravam para Hemhurt. Era o caso da família Nishman. Olha que interessante. Consistia de David Nishman, o pai, sua esposa e dois filhos e uma filha. O filho mais velho, Melchior, olha que experiência, irmãos, tornou-se um presbítero da igreja em Hemhurt. Ele decidiu visitar aqueles que estavam espiritualmente enfraquecidos em Salzburg para alimentar-os espiritualmente. Então, era o filho do David, certo? Que era o Melchior. Todavia, ele foi preso na Boêmia e morreu em 1729. o irmão fiel em Jesus Cristo. Então, jovem morreu por estar ajudando os irmãos. Em 1734, a família Nishman e a sua esposa navegaram até a Índia Ocidental. Isso em 1720, em 1734, tá? Para pregar o evangelho para os escravos. A senhora Nishman morreu nessa tentativa no ano seguinte. David voltou para a Europa temporariamente. Alguns anos mais tarde, ele viajou pela América do Norte. Ali, ele foi honrado e amado como um pai pelos irmãos em Bethlehem, Pensilvânia, onde permaneceu até o fim dos seus dias. Então, realmente, você percebe uma família inteira realmente dedicada à obra missionária, à pregação do evangelho, a servir o senhor custasse o que custasse o que custasse. Ou seja, ele estava disposto, mesmo com sofrimento, com morte e com tristeza, de servir o senhor na obra missionária. Alguns imigrantes, após terem estabelecido suas residências em Herwood, quiseram voltar para sua terra natal para informar seus amigos e parentes sobre o lugar de refúgio. Zizendorf não gostou da ideia. Zizendorf se opunha com firmeza ao fato de alguns quererem voltar para Morávia para trazer outras pessoas consigo. Todavia, eles não fizeram isso, pois estavam convictos que deveriam fazê-lo por causa da obra de Cristo pelos seus parentes. Ou seja, muitos voltaram para ajudar, pois se fossem encontrados, seriam presos. Então, eles tinham essa convicção. E o Zizendorf não concordava, porque ele sabia dos riscos. Eles criam que estavam sendo divinamente levados a ir, como foi o caso de Christian David. Zizendorf não os restringiu, ainda que não concordava com isso. Então, o Herrnert, que é, só para lembrar, o Herrnert é tipo da instância, aquela propriedade que ele chamou a casa do senhor, Herrnert, recebeu muitos imigrantes. E com eles uma grande variedade, isso é que eu queria afisar bem, uma grande variedade de opiniões e convicções doutrinárias. Muitos irmãos com base doutrinária diferentes se reunindo. Imagina a dificuldade disso. entre esses novos imigrantes vieram luteranos e calvinistas, dissidentes da Igreja Oficial e os irmãos da Boêmia. Se vocês se lembrarem da história, vocês vão ver, e espero que os irmãos que falaram de Schreckenfeld na próxima aula tragam isso à tona, havia, apesar de serem irmãos que deram a vida pelo senhor e tiveram uma visão na palavra e uma prática e um viver, eles acabavam sempre chocando, entrando em conflito com irmãos que também tinham tido visão e também tinham sido expulsos, digamos assim, ou entrando em conflito com a igreja estabelecida da época. Essa mistura explosiva trouxe novos problemas para a nova comunidade. Então, os imigrantes moráveis eram praticamente todos da região da Alemanha, foram reunidos por muitos pietistas alemãs e outros que não eram pietistas. Vocês lembram da linha dos pietistas, até como que Lutero tratava com os pietistas, como que também nós vimos que na primeira aula de Zinzendorf ele veio da linha dos pietistas, então foi necessário investigar cuidadosamente as inscrições para assentamento. É como a gente faz hoje no CEAP, todos vocês que estão aí são irmãos de excelente procedência, são irmãos que foram realmente passaram por um peito fino e são irmãos que estão aí porque amam o Senhor e querem ter um propósito firme de servir o Senhor. É a mesma coisa que eles fizeram lá. Aqueles que encontraram refúgio em Hermoord descobriram que o aprendizado para viver juntos não era algo fácil. Não é algo fácil viver junto com irmãos que têm opiniões doutrinárias diferentes entre si. Por junto com o zelo eles também introduziram diversidade, uma diversidade de opiniões. Por mais de uma vez a jovem vila estava à beira do naufrágio nas rochas da discórdia. Isso aqui tem até um termo bonito aqui. Então, assim, era tanta confusão de doutrina, tanta discussão doutrinária, tantos pontos de vista, apesar de eles terem vindo refugiados e fugiram de onde eles estavam porque corriam risco de serem mortos onde eles estavam, na Boêmia, na Suíça, na Alemanha. eles foram para aquele cantinho ali em Hermford, naquela propriedade dos Isendorf, eles começavam a discutir, discutir, discutir e várias vezes estavam à beira do naufrágio, tudo aquilo ali. Outro grupo que estavam chegando foram os Schreckenfelders, irmãos, jovens que vão estudar Schreckenfeld e vão revisar na próxima aula, por favor. gostaria de pedir ajuda para o Jacques para ajudar os irmãos que estão com nota baixa para revisar Schreckenfeld para nós, tá bom? Na próxima aula. Então, o conde, junto com o seu amigo barão von Wattenville, tinha viajado para Praga para participar da cerimônia de coroação do imperador Carlos VI. Olha que pessoa, que irmão de altíssimo nível que era o Zizendorf. Ele foi convidado para participar da coroação do imperador. Então, assim, só que olha que coração, irmão, ele aproveitou a ocasião para falar com o ministro imperial do estado a respeito dos Schreckenfelders. Esse povo tinha o nome originário de Casper von Schreckenfeld, contemporâneo de Lutero, como disse no começo. Incitados por alguns pregadores luteranos, o clero católico foi induzido por consentimento das autoridades civis a perseguir esse povo na tentativa de mudar o seu ponto de vista. Tão grande era o ódio de Lutero, dos luteranos, contra os Schreckenfelders. Mas os Schreckenfelders estavam dispostos a abandonar qualquer coisa para não ir contra a sua consciência. Então, Zisendorf intercedeu a favor deles numa carta ao imperador. Como consequência disso, muitos deles foram para Hermwood, dos Schreckenfelders, e infelizmente entraram num debate doutrinário que já estava acontecendo lá em Hermwood. Então, era uma situação bastante complicada lá em Hermwood. Então, irmãos, a pergunta que eu faço para vocês, como essa situação cada vez mais complicada seria resolvida? A situação de discussão, a situação de embates, a situação de discórdia, como que isso poderia ser resolvido? Então, o conde poderia ter exercido autoridade, ele era um senhor feudal ali, ele tinha autoridade para resolver o problema. Ele mesmo disse, eu poderia ter facilmente achar meios de me livrar de boa parte desse povo que me dava muito trabalho. Sempre na nossa vida, irmãos, na vida da igreja ou mesmo no serviço, aparecem algumas pessoas que acabam voluntariamente ou não dando trabalho. Mas ele percebeu que essa não era a maneira do senhor. Não era assim que se resolviam os problemas. Tanto o conde quanto o pastor que eles tinham, que ele tinha lá, que era um irmão que cuidava dos irmãos, chamado Roti, se esforçavam para solucionar as diferenças que haviam entre os imigrantes. então imagina, você está ali, de repente aparece um outro grupo que tinha um ponto de vista diferente daquele grupo que chegou. E aí começam a discutir doutrina ali dentro. Então, esses irmãos, o Schoenfeld e o Roti, ficavam tentando solucionar os problemas de opinião que eles tinham, de dificuldades que eles tinham entre si. Todavia, os dois usavam meios diferentes. Aqui eu gostaria de chamar bastante atenção de vocês para essa questão dos meios, dos meios diferentes. Então, assim, nós tínhamos, só para enfatizar um pouco aqui, eu quero chamar a atenção de vocês. Aqui nós entramos na primeira, eu diria assim, a principal parte dessa aula, que é a maneira como esse irmão, o Zinzendorf, e também o Roti, que esse irmão que era pastor, lidavam com as diferenças entre os irmãos. Como que eles resolviam essas dificuldades quando havia opiniões diferentes, quando havia brigas, quando havia questões insolúveis. E na vida da igreja, infelizmente, isso acontece, porque nós ainda estamos na carne, temos muita da nossa vida da alma, a ter muitos dos nossos pontos de vista, nossas opiniões. Então, gostaria de chamar a atenção para vocês, para essa questão agora, para nós entendermos. Tá bom, irmãos? Voltando aqui, então. Então, como eu estava dizendo para você, o Roti, que é o pastor, ele rejeitava as ideias deles, tanto em público quanto de modo privado, combatendo argumento com argumento. então ele tinha um argumento, contra-argumentava, aquele irmão que tinha uma opinião contrária, argumentava de novo, e o resultado foi que aqueles com quem ele confrontava ficavam ainda mais certos da sua opinião e muito mais violentos nas defesas das suas opiniões. Então, discutir, o Roti discutia para tentar convencer, ó, irmão, escuta aqui, mas não dava certo. O conde, por outro lado, tolerava muito aqueles que estavam no engano. E, por outro lado, a despeito do calor do seu temperamento, porque o conde também tinha um temperamento forte, ouvia tudo que eles tinham para falar. Então, ele pacientemente, na cruz, Zinzendorf, irmãos, era um irmão que tinha muita experiência com o Senhor, conhecia intimamente o Senhor, amava o Senhor, e era, acima de tudo, submisso ao Senhor. Com certeza, era um irmão que tinha essa intimidade com o Senhor. Então, ele concordava com eles até onde podia e, ao mesmo tempo, se mantendo consistente com a verdade. Ele não abria. A questão da verdade, ele não abria, mas ele ia ouvindo, 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 ah, tá, tá bom, irmão, tá bom, irmão, tá, ok. Então, ele expressava as suas dúvidas nas questões em que não concordava, mas, em geral, ele fazia isso com poucas palavras. Tinha alguma coisa que ele não concordava, tinha alguma dúvida, ele não ficava entrando em detalhe, sabe, buscando desenvolver a situação, gerando uma discussão. Desse modo, Zinzendorf evitava tudo que era de natureza violenta. por fim, ele trazia os partidos opostos juntos, como veremos mais adiante. Então, ele reunia os partidos opostos, né? Então, irmãos, eu espero que aqui a gente aprenda realmente uma lição de vida, uma experiência que nós possamos levar perante o Senhor para que o Senhor possa trabalhar essas experiências em nós, tá bom, irmãos? Eu acho que isso é de extrema importância, tá? E nessa aula vocês possam receber essa ajuda. E eu também. Os problemas aparecem. Então, em 1726, John Kruger, olha que situação interessante. Esse irmãozinho aqui, ele era um orador talentoso, com uma aparência piedosa. Sabe aquele irmão que você olha e você fala, ah, que fala super bem, que tem uma palavra, que dá uma palavra que você fala, ah, puxa, esse irmão, que benção. Começou a dar umas mensagens emocionantes em Hermos. Então, a maioria dos moradores foram atraídos pela fala do Kruger, né? E as ideias que ele apresentava, as quais eram contrárias à de Zinzendorf. Então, esse John, esse pastor, esse orador, ele começou a bater de frente com Zinzendorf. Aí eu pergunto para vocês, Zinzendorf era o senhor dali, era uma pessoa poderosa, ele era quem tinha aberto aquela propriedade, tinha ofertado a propriedade para aqueles irmãos, o que ele faria? Se você fosse, se você fosse o Zinzendorf, o que você faria? Não sei, vamos ver o que Zinzendorf fez, né? Então, a maioria dos moradores, como eu disse, foram atraídos e foram seguir o orador, aquele irmão que falava bem, as ideias apresentadas, né? As quais eram contrárias às de Zinzendorf. O resultado foi que todos, todos, com exceção de alguns poucos, abandonaram Zinzendorf. ou seja, o Zinzendorf ficou ali com meia dúzia de irmãos, né? O conde exercitou a paciência e não quis revidar, ele não revidou, não revidou, né? Em curto período de tempo, depois, o faccioso silenciou. Então, o que o Zinzendorf fez? Coqueto, né? E depois, ele não revidou e depois, de um certo tempo, esse irmão, esse John Kruger, ele se silenciou. No final de 1726, quando o problema estava no seu estágio máximo, Kruger teve um surto mental de tal modo que ele teve de ser contido fisicamente. Imagina, o cara surtou e tiveram que agarrar ele, segurar ele. em 15 de janeiro, depois de uma melhoria temporária, ele deixou Hanhurt para sempre, voltando para uma breve visita 15 anos depois. O homem nunca mais se recuperou e vivia de modo patético, andando errante de lugar em lugar como um pedinte. Imagina se Zinzendorf tivesse brigado, quebrado o pau, usado de força, de autoridade sobre esse irmão, o que que aconteceria? Mas não, o Zinzendorf não revidou, ele ficou quieto e o senhor fez, o senhor silenciou aquela pessoa. Zinzendorf não estava em Hanhurt durante um certo período de tempo viajando pela Europa. Durante a sua ausência, mais dissensões apareceram. Na sua volta, ele e Hoth, que é aquele irmão que cooperava com ele, trabalhavam para tratar com aquela situação. Então, teve esse escritor aqui, Lewis, que descreve o tumulto. Parecia que todo tipo de vento de doutrina e de visão sopravam em Hanhurt. Hoth se verava no seu púlpito. Zinzendorf ainda se mantinha paciente e tolerante, mas toda e qualquer unidade no assentamento estavam aos trapos e farrapos. em Hanhurt parece que o diabo é como se o diabo fosse virar tudo de ponta à cabeça. Escreveu o pastor Schaffer em 3 de janeiro de 1727. Em fevereiro, Zinzendorf escreveu um hino da sua confiança total. Então, apesar de toda aquela situação, irmão, estava tudo quase que acabando. Imagina, só briga, só discussão, só sofrimento, um ambiente que pairava era horrível. O irmão não podia reunir com o outro, o irmão não podia olhar para o outro, cada um achava que o outro estava querendo enganar, ou aquele irmão lá, aquele irmão fala coisa errada, aquele irmão herege, aquele irmão tem um ensinamento que não é da Bíblia, aquele irmão, e aí era só discussão, só briga, e Zinzendorf tinha paciência, tinha tolerância, essa é a lição, irmãos, que nós precisamos aprender, tinha calma no espírito, e olha o hino que ele escreveu, até tentei achar esse hino para a gente cantar, mas não achei, fé rompe aço e pedra, e pode apreender o Todo-Poderoso, ou pode trazer a atenção do Todo-Poderoso, se alguém tiver só fé, ele pode fazer qualquer coisa, nós estamos aqui estudando a história, estamos aqui vendo sobre a vida dos irmãos, é fácil agora a gente ver e estudar, mas quando a situação vem na prática, na nossa vida, da igreja, começa a correr esse tipo de situação, irmãos, não é fácil, eu vou falar para você de experiência, não é fácil, então Zinzendorf falou de modo amável aqueles que pareciam estar criando o problema, caso isso não, caso esse falar de modo amável se mostrasse improdutível, o que ele fazia? Ele tinha o recurso da oração e levava a questão perante o Senhor, aleluia, é maravilhosa a experiência desse irmão, ele tinha certeza de que o grão de trigo que havia sido semeado em Herhart, brotaria e produziria um fruto glorioso e que o veneno se tornaria na verdade o remédio de grande valor, então esse irmão ele não tinha ele não tinha nada que tirasse ele daquela estrutura, sabe irmãos que nós estamos vendo em primeira e terceira licença, qual que é a estrutura da vida da igreja? Fé, amor e esperança, né? Esse hino mostra que sobre a fé ele tinha amor para até aqueles irmãos que eram contra ele, que estavam causando problema para ele e ele tinha a esperança de que aquele veneno se tornaria um remédio de grande valor. Assim ele se manteve tranquilo no exercício do amor e benevolência e evitava debates. Ele apenas olhava mesmo, desculpa, ele apenas olhava isso mesmo, mesmo quando a situação parecia piorar. Ele ficava observando, observando e a situação afundando, afundando e ele observando. Bom, em 12 de maio de 1727, Zizendorf recebeu o encargo de falar para todos os moradores da comunidade. Então, quando foi em maio, ele recebeu que tem um erro de digitação, não está certo, 1727. ele recebeu esse encargo de falar para todos os moradores. Por três horas, ele falou sobre os males da divisão. Aqui é o Espírito realmente agindo em todos os irmãos. Todos ficaram profundamente impressionados, conforme Spagenberg descreveu. Naquele dia, o Conde fez uma aliança com o povo na presença de Deus. Os irmãos não se comprometeram individualmente a pertencerem totalmente ao Senhor. Pertencerem totalmente ao Senhor. Eles se envergonharam das discussões religiosas e estavam dispostos a enterrá-las no esquecimento. Eles também renunciaram o amor próprio, a vontade própria, a desobediência e o livre pensamento. Qualquer um pensa o que quiser. não. Eles estavam desejosos de ser pobres de espírito e nenhum deles buscava o seu benefício acima dos demais. E cada um desejava ser ensinado pelo Espírito Santo em todas as coisas das quais eles não estivessem convencidos de ser arrebatados e dominados pela graça operante do nosso Senhor Jesus Cristo. então houve um momento essa reunião que o Zizendorf fez, essa pregação que ele fez e realmente estava irmãos, ele devia estar assim explodindo, fluindo para fazer o que ele fez. E aí nesse dia várias regras e estatutos foram definidos de acordo com todos. Esses estatutos ou podemos chamar de regulamentos tinham duas categorias, responsabilidades individuais e o relacionamento de uns para com os outros como cristãos. Todos tinham de trabalhar com as suas próprias mãos. Zizendorf pensava que ele poderia capacitar os habitantes pobres de Herrhoard a fim de mantê-los de modo ordenado e normal. A sua máxima que ele falava era que os membros de uma igreja deveriam trabalhar e que mesmo aqueles que levavam o testemunho da verdade ou irmãos que falavam que tinham um encargo e tinham habilidade para falar e conduzir os demais irmãos tinham de ser aprovados como ministros de Deus e que mesmo em fome e nudez e muita necessidade e que eles não deveriam depender dos outros mesmo em situação de pobreza não deveriam depender dos outros mas trabalhar com as suas próprias mãos a fim de não serem pesados para ninguém e terem com o que ofertar aos necessitados eu vendo sobre essa história a vida de Wiesendorf e esse momento dele aqui eu me lembrei muito das mensagens que nós estamos vendo de primeira testemunha licença Paulo fala eu não queria ser pesado para os irmãos e cada um tem que trabalhar fazer quem não trabalha não come então ele mostra a necessidade de todos o Wiesendorf teve essa visão esse encargo de falar assim irmãos vocês tem que aqueles que são ministros são os que mais servem são os que mais se humilham e tem que inclusive ajudar os necessitados nas semanas que seguiram ocorreram mudanças maravilhosas no assentamento como o próprio Wiesendorf descreve eu queria enfatizar essa parte aqui eu achei muito boa não dá para expressar em palavras quanto nosso senhor continuou a fazer por aquela congregação até o início do inverno daquele mesmo ano todo aquele lugar verdadeiramente era um tabernáculo visível de Deus com os homens até o dia 13 de agosto mas nada se via além da alegria e exultação então essa alegria pouco em comum diminuía e um período mais calmo sabático continuou então assim foi como que ele estivesse vivendo a era época do Pentecoste de novo viver numa época plena de plenitude realmente de viver intensamente a vida da igreja e eu sinto que hoje o que o senhor tem nos conduzido nas igrejas para a gente não olhar mais as picuinhas sabe não ficarem não ficar mais discutindo não ficarmos mais gastando tempo com coisas que não agregam realmente na edificação da igreja e não apressam a vinda do senhor né e eu sinto que isso é muito daquilo que Deus fez naquela época e na verdade nós estamos no mesmo sentimento do espírito de viver a vida da igreja né entrarmos todos na arca para que o fim possa chegar e essa era possa terminar né então esse é o mesmo encargo a questão aqui irmãos é assim a maneira como Zinzendorf tratou daqueles irmãos daquelas situações de divisão né como que ele lidou com cada situação de divisão essa é a lição preciosa aqui nessa nessa aula de hoje né mais um último slide para a reunião para a aula de hoje né finalmente Weinlich escreveu será lembrado para sempre pelos habitantes de Hermann o que foi edificado pela graça do Deus vivo e foi a obra das suas próprias mãos ainda que não intencionada para ser uma nova cidade e sim apenas uma propriedade construída para os irmãos e por causa dos irmãos Hermann e os seus habitantes originais precisam permanecer constantemente no vínculo do amor para com todos os filhos de Deus que permanece em diversas persuasões religiosas então esse é o encargo essa era a visão né e ali eles tinham que ter esse sentimento nós temos que ter o vínculo com todos os irmãos não importa de que linha né de ensinamento eles não devem julgar ninguém nem devem discutir com ninguém nem portar-se de modo impróprio em relação a ninguém e sim pelo contrário procurar manter a si mesmo procurar manter entre si a pura doutrina evangélica em simplicidade e graça então estamos chegando em mais uma aula no final de mais uma aula e o que nós basicamente vimos nessa aula foi como que por um lado Lutero Zinzendorf tinha esse encargo de trazer os irmãos ali junto de acolher os irmãos que estavam sendo perseguidos por outro lado quando esse sonho esse encargo esse desejo essa missão e esse essa dedicação toda de Zinzendorf começou a ser posta em prática irmãos as coisas não foram tão suaves assim né vieram as opiniões vieram os diferentes modos de as diferentes práticas vieram situações extremamente delicadas causando confusão e divisão entre eles até briga entre eles vocês é que não é foco das nossas aulas aqui entrar num detalhe por exemplo de Zwingli da briga que tinha Zwingli e Lutero da briga das discussões entre Calvino e Lutero né dos pontos de vista diferentes do ódio que Lutero tinha em relação a Schreckenfeld e eram todos irmãos amáveis que tinham tido visões da palavra e tinham estudado a palavra e estavam vivendo de uma maneira extremamente consagrada ao senhor porém quando você coloca esses irmãos juntos no mesmo lugar começam a aparecer problemas seríssimos ali e o ponto aqui irmãos é muito legal que a gente vê a situação de como Zinzendorf né trata da situação como que Zinzendorf lida com com aquela situação e como que o Rotti né aquele aquele irmão pastor que ajudava ele tinha uma maneira totalmente diferente de lidar com a situação que acabava promovendo mais a discussão e mais a divisão né na questão da na questão da discussão sempre vai ter alguém que sai perdendo né na questão quando você leva a situação para o senhor e ora e se humilha na presença do senhor né e usa de complacência e usa complacência não mas usa de paciência né como Zinzendorf fazia Deus tem um caminho em algum momento para operar essa situação não é fácil essa lição não é uma lição fácil de aprender eu vi com o irmão Dong em várias situações irmão Dong alguns irmãos se opuseram contra o irmão Dong assim como Zinzendorf se opuseram contra o irmão e o irmão Dong ele falou eu não eu não discuto eu não vou ficar respondendo e entrando em discussão porque não é assim que eu faço na verdade não é assim que o espírito faz né porque se você entra na questão da discussão você perde o irmão agora meus irmãos isso de novo né vocês nós né vocês que estão aí no começo e mesmo nós que estamos aqui cuidando das igrejas quando aparecem situações assim o sofrimento é muito grande a dificuldade é muito grande a tristeza que a gente tem de ver irmãos se opondo aquilo que você entregou a vida toda que você tem a confiança e a paz e está servindo e irmãos que por um motivo ou outro tomam uma posição contra esse momento é um momento muito difícil então assim a experiência de Zinzendorf e a maneira como ele lidou tendo paciência tendo como aquela ama que cuida dos filhos como a gente viu lá em primeira testão a licença a maneira como ele lidou é a maneira que o senhor pode achar um caminho para resolver toda a situação amém irmãos então que o senhor possa abençoar cada um de vocês que o senhor possa inspirar vocês e agora eu espero sinceramente que vocês possam vir à frente interagir e colocar os seus sentimentos tá bom irmãos não se esqueça de ir na semana que vem vamos começar com os irmãos que vão falar sobre fazer a revisão de 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 tá bom Jesus é o nosso senhor amém